Nossa, o tamanho da pessoa que ficou na minha frente. Que espelho! E agora começou a hora do The O2022, agora sim! Feliz ano novo, é uma alegria! Olha, a não sei quem... Adorei! Adorei seus cabelos, são maravilhosos! Eita, 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 eita! Um Jason! Eita! Tá desfantasiado de quê? Eu? Tá, não? Tá gostando mais desse ano do ano passado? Desse ano. É, ano passado não teve. A gente tá meio ansioso, mas sabe o que eles ficaram aí, né? Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ei, 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 não, 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 velho! Eles têm uma maquiagem muito linda, mas eu não tive medo não. Eu entrei em 2018, foi na hora do The O2022, não foi? Em 2019. Em 2019, velho. Não chega rapaz, é que sonhou, caralho. Isso aí tá bom? Tá ótimo. João Gomes, que tu saiu com a cara de normal. Pô, teve e-mail embaixo. Ela arrotou e foi embora. Olha, é o Jason! 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 Mete o facão nela! Vamos! Vamos! Vamos atrás dele! A gente aqui é de pera. A gente corre atrás dos monstros. Não vou dar sossego a eles. Vamos atrás! A gente não dá sossego. Calma! Ei! Que maquiagem é essa? Qual é o teu personagem? O meu é o Choke, mas é porque tá diferenciado. Ah! Sabia! Tava parecendo com o Choke mesmo! E aí, tudo bom? Tá gostoso? Tá massa, tá massa. Só que nem o monstro vai atrás de mim ainda, porra. Claro, né? Eu tô com medo de você. Eu tô com medo de mim. Agora se eu correr atrás de algum, acho que o monstro sai correndo. É, porque eu fiz que eu tô correndo atrás dele. Então eles estão meio medrosos. Meu filho, pare, por favor! Meu filho, um minuto! Pelo amor de Deus! Deixa eu ver a sua roupa aqui. Deixa eu elogiar o seu... Quer me matar, homem? Que eu corri o parque todo! Oi, meu Deus! E aí, vamos ter uma conversa rapidinha aqui. Hoje matou quantos? Faz com o dedo aí. Eu? Olha ele aqui! Esperando... Vai ser o próximo! Olha ele, ó! Olha! Vai ser o próximo? A próxima é ela! Pode correr atrás dela, porque... Adorei o cabelo dele! Olha, um porquinho! Ó, a praia ele chamou de Peppa Pig! Olha, mas ele rebola, olha! É vôlei! Não! Ai, conta alguma coisa pra gente, novidade! Ai! Concordo com ela! Eu achei isso fenomenal! E também eu fiquei muito legal quando eu soube disso! Gostado! E eu adorei! Agora, minha gente, a gente vai entrevistar ela pra ver, né? O que é que ela tá achando da hora do terror! Terminou? Terminei! Obrigada! Mas eu achei fenomenal! É que ninguém tá correndo atrás de mim, esse é o problema! Eu tô percebendo isso! Agora eu tava aqui, rodei isso aqui, tudinho atrás do Jason! Esses monstros tão meio pilantra esse ano! Tão mesmo! Uma decepção! Injustou! Injustou! Minha gente, cadê os monstros desse lugar? Aí, aí! O que é que tá gostando? Tá tudo maravilhoso! Maravilhoso! Todo ano eu venho! A hora do terror, né? Infelizmente, a gente passou dois anos sem ter! Mas esse ano eles entregaram tudo! Tudo perfeitamente maravilhoso! E eu espero fazer parte do espetáculo um dia! Me encontraram! Leva uma quedinha ali, não? Levei, sim! Com o principal lá, levou um baque! Mas aí foi de Levinho! Olha! Peraí, peraí! Dá espaço! Esse aqui eu gosto! Esse! Olá! Você é um palhaço! Tão serinho! Ah, eu gostei! Faz de novo aí! Faz de novo aí! Alô, galera! Bate a mão e bate o pé! Não! Não deu! Ei, moço! Peraí! Adorei isso aí! Bota o nome de algumas pessoas! Eu tenho duas pessoas pra botar o nome nessa lista! Ei! Vem cá! O que é que tu usa pros cabelos? Em sete dias eu vou te pegar para a mansão dos Adams! Adoro! Menina, tu levasse até meu microfone! Eu vou te levar! E durante sete dias, no sono, nunca mais! Olha! Sete dias! Sete dias é o tempo que ela faz o cronograma capilar dela! Ei! Você não teve alta não! Não enrola não que eu vi que você fugiu! O que é que tem dentro disso aí? Seu sangue! Gostei! Meu sangue é doce! Moço! Oi, tudo bom? Você tá procurando alguém específico? Sim! A minha família que está perdida! Vamos procurar! Isso é muito importante! Você que encontrou a família desse jovem, ligue 0800 0800 0800! Billy Bakker! A minha família está por aí! Aliás, a nova família! Ei, Chacal! Na Rua do Medo você encontrará os seis que a procuram! Então boa procura! Tô aqui torcendo por você, hein! Moço! Tudo bom? Você é de Shadeside ou de Sunnyvale? Eu não sei! Você tem que decidir qual é a sua cidade! Ai, não sei! A maldição está em Shadeside! E a prosperança está em Sunnyvale! Aquela moça ali, ela tá chamando você lá! Ela tá lá! Ela me chama? Ou você me chama? Eu não, ela! Eu sinto o seu medo encarnado! Nossa! Adorei essas próteses! Olha! Seu pinico! O pânico está em Sudo Afil! Seu pinico! Não é pinico, não é pânico, né? Trouxe um alopo! Trouxe um alopo! Que isso! Olha! Que isso! 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 Ei, eu quero uma passagemzinha aí! Quanto é que tá essa passagem? Pra onde é? Eu não faço esse tipo de encomenda! Qual o seu nome? O meu nome é Big Space! Big Space! Big Space! Moço, tem uma carta pra mim? Tem alguma carta pra mim? Big Space! Big Space! Big Space! Isso! Não é uma carta pra você, Big Space! Não? É pra ela! É pra ela! Eu acho que é pra você! Eu acho que é pra você! Não, não é não! Vamos embora que aqui na go... É pra ela aqui, ó! Elas aqui, ó! Minha gente! Foge! Foge! Tá vendo, minha gente? Não coma brócolis! Tá nisso! Eu quero brincar com ela, mamãe! Tu quer o quê? Com ela? Quero brincar com a alma dela e com a sua no inferno! Eu não vou estar lá, não! Olha que arraso! Bibi! Pam, pam! E aí, maravilhosa! Uma condenada! Saiam da minha emoção agora! Olha, moça! Peraí! Mininho que deixaram atrás! Ela ficou... Ela ficou... Ela ficou... Ele ficou pra trás, gente! Ô, dona vovó! Tudo péssimo! Dá pra fazer uma papinha pra mim de aveia? Hoje teremos emponado de carruana! Adorei! Menino, acabaram com a tua roupa! Ai, que viado! A demolição fez isso! Demoliu o quê, minha gente? Muribeca! A vida dos mortos! Ah, foi lá em Muribeca! Houve uma demolição em massa! Derrubaram todos os prédios! A mansão dos átomos! Ah, eu vi! Quando eu cheguei, dava tudo no chão ainda! Aí eles montaram hoje! Então tu caiu... Ah, eu te filmei! Tu tava fazendo um negócio lá em cima... Ebolino Toto! Adorei! Gostei! É isso aí! É W! Vai lá! Pega ele! Pega! Pega! Acaba com ele, cara! E foi com Deus! E Peppa Pig! Olha só! Falta um porco do meu lado! É isso aí! É isso aí!